Como o general Olímpio Mourão morreu? General Olímpio Mourão foi um dos protagonistas do movimento que levou ao regime militar de 1964 no Brasil. Ele ficou a cargo de liderar a chamada Operação Popeye, que consistiu em enviar tropas para o Rio de Janeiro, com o objetivo de depor o presidente João Goulart. Olímpio Mourão, filho, nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 9 de maio de 1900. Ele era filho do senador Olímpio Júlio de Oliveira Mourão e da professora Mariana Correia Rabelo Mourão. Seu pai era um político influente e amigo de Juscelino Kubitschek, que também nasceu em Diamantina. Graças a seu pai, Kubitschek pôde ter sucesso no início de sua vida política. Embora sua mãe fosse professora, Mourão, filho, não era um aluno exemplar. Na adolescência, ele foi expulso do Colégio Diocesano, terminando a educação básica no Ginásio Mineiro, em Belo Horizonte. Após se formar na educação básica, Mourão Filho começa a estudar engenharia em Belo Horizonte. Porém, a faculdade não desperta interesse no jovem, e pouco tempo depois de começar o curso, ele decide abandonar e seguir a carreira militar. Em abril de 1918, aos 18 anos, ele ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Mourão Filho fez parte da Turma de 1921, conhecida como Turma da Alfafa, que incluía futuros presidentes da República, como Castelo Branco e Costa e Silva, além de outros oficiais que participariam de movimentos políticos e militares nas décadas seguintes. Na Escola Militar, ele se destacou pela inteligência, pela capacidade de liderança e pela rebeldia. Ele se formou como aspirante oficial da arma de infantaria, apto a comandar pelotões. O período que Mourão Filho estudou na Escola Militar de Realengo foi marcada por transformações no Exército e na sociedade brasileira. A Primeira Guerra Mundial havia mostrado a necessidade de modernizar as Forças Armadas, e o governo contratou uma missão militar francesa para auxiliar na reforma do ensino e da organização militar. Além disso, o país vivia um período de instabilidade política e social, com o crescimento das demandas populares por reformas e a emergência de novas ideologias como o comunismo e o fascismo. Mourão Filho foi influenciado por esses acontecimentos, e desenvolveu uma visão crítica sobre o sistema político vigente. Ele se envolveu em diversas revoltas militares contra os governos civis, como a Revolução de 1924, a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932. Como oficial do Exército, ele se casa em 1925 com Almira Linhares Mourão, com quem terá duas filhas. Em 15 de agosto de 1931, após 10 anos no Exército, Mourão foi promovido a capitão. No ano seguinte, no final de 1932, ele aderiu ao integralismo. Mourão entendia que, após a Revolução Constitucionalista, muitos comunistas haviam se infiltrado no Exército e precisavam ser combatidos. Olímpio Mourão viu na ação integralista brasileira uma alternativa para defender os valores da pátria, da família e da religião, ameaçados pelo comunismo internacional. Ele se tornou um dos principais colaboradores de Plínio Salgado, o chefe nacional do movimento, e assumiu a chefia do Serviço Secreto da AIB, encarregado de espionar e combater os inimigos do integralismo. Como chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, Olímpio Mourão Filho, ficou encarregado de escrever o texto que ficou conhecido como Plano Corrém, a pedido de Plínio Salgado. O documento foi divulgado pelo general Goés Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, no programa de rádio Hora do Brasil, no dia 30 de setembro de 1937. O plano detalhava uma série de ações violentas que os comunistas pretendiam realizar, como greves, manifestações, depredações, saques e assassinatos de políticos e militares. A divulgação do documento causou pânico na população e na classe política, que apoiou a decretação do Estado de Guerra e o fechamento do Congresso Nacional por Vargas. No dia 10 de novembro, Vargas anunciou a promulgação de uma nova Constituição, que lhe dava poderes absolutos e suspendia as liberdades civis. O golpe do Estado Novo cancelou as eleições presidenciais, que estavam previstas para 1938, e prolongou o mandato de Vargas até 1945. O Plano Corrém só foi desmascarado anos depois, quando o próprio Goés Monteiro revelou que se tratava de uma farsa. Olímpio Mourão Filho admitiu que havia escrito o documento a pedido de Plínio Salgado, mas que ele era apenas um exercício interno da AIB e não deveria ter sido divulgado. Os integralistas tentaram se eximir da responsabilidade pelo golpe, e acusaram Goés Monteiro de ter usado o plano para seus próprios interesses. Em 15 de abril de 1943, Mourão Filho foi promovido a tenente-coronel e comandou o 15º Batalhão de Caçadores, em Curitiba. Em fevereiro de 1945, ele foi um dos militares brasileiros enviados à Itália para participarem da Segunda Guerra Mundial, integrando o 5º Escalão da Força Expedicionária Brasileira. Mourão Filho era responsável pela logística da Força Expedicionária Brasileira, coordenando o transporte, o abastecimento e a manutenção das tropas brasileiras. Ele também atuou como observador junto ao comando do 5º Exército Americano, que liderava as operações na Itália. Em 25 de março de 1948, ele alcançou a patente de coronel por antiguidade. Nessa época, seus colegas de turma de Realengo já eram coronéis. Mourão pensou em ir para a reserva, mas foi convencido a continuar na ativa. Seus colegas de Realengo chegaram ao Generalato em 1953, e Mourão continuava ainda como coronel. Ele pensou em cursar a Escola Superior de Guerra para ganhar vantagens na carreira militar, mas devido ao falecimento de sua esposa, ele acabou desistindo da ideia. Quando Juscelino Kubitschek chega à presidência, Mourão consegue ser promovido a general de brigada em 25 de março de 1956. Isso se deve principalmente à sua boa relação com o presidente, que era seu conterrâneo e foi amigo de seu pai. Em 1961, General Mourão defendeu a posse de João Goulart na presidência após a renúncia de Jânio Quadros, mas nos anos seguintes, ele se tornou um dos principais conspiradores contra o governo de Goulart, que ele considerava uma ameaça ao sistema político e à ordem social. Em março de 1964, após o Comício da Central do Brasil, onde Goulart anunciou uma série de reformas sociais, Mourão articulou-se com outros generais, como Castelo Branco e Costa e Silva, e com setores civis contrários a Goulart, como empresários, políticos e líderes religiosos. Como comandante da 4ª Região Militar, General Mourão começou a conspirar contra o governo de João Goulart. E sem consultar seus superiores hierárquicos, Mourão ordenou que suas tropas saíssem de Juiz de Fora na madrugada do dia 31 de março de 1964. O objetivo era chegar ao Rio de Janeiro antes que Goulart reagisse. A operação recebeu o nome de Cooperação Popai, em referência ao personagem de quadrinhos. No caminho, ele encontrou a resistência do governador Magalhães Pinto, que também era contrário a Goulart, mas queria negociar uma solução pacífica. Mourão não aceitou a proposta e seguiu em frente. Ele chegou ao Rio de Janeiro no dia 1º de abril, mas já encontrou a cidade tomada pelos seus aliados. Goulart havia fugido para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai. Com o regime militar, Mourão Filho foi promovido a general de exército pelo Congresso Nacional e nomeado ministro do Superior Tribunal Militar em setembro de 1964. Mourão não alcançou muito sucesso com o golpe. Suas declarações muitas vezes geravam inimizades entre os outros generais. Ele chegou a criticar os presidentes militares e com o tempo foi a favor da redemocratização do país. Embora tenha sido o principal responsável pela destituição de Goulart, ele tirou muitas poucas vantagens do regime militar. Já com uma idade avançada, Mourão começou a refletir sobre muitas coisas a respeito de sua trajetória no exército. Ele começou a escrever cartas e anotações sobre a sua vida e a sua visão da história. Dois anos depois de sua aposentadoria, o general Mourão precisou passar por tratamentos de saúde e foi internado. Lá ele teve um encontro com o historiador Helio Silva, a quem confiou os originais de seu livro de memórias. Pouco tempo depois, o general Olímpio Mourão veio a falecer em 28 de maio de 1972. Ele estava com 72 anos de idade. As causas exatas de sua morte nunca vieram a público. Ele foi sepultado com honras militares e recebeu diversas homenagens póstumas. Mourão é considerado um dos principais personagens do regime militar de 1964. Seu legado é controverso, muitos o consideram um herói, e outros o consideram o responsável por levar o Brasil a um momento conturbado de sua história. E foi assim que o general Olímpio Mourão morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!